Eu só estava querendo mostrar o preencho cumprimentante O pessoal estava esperando aqui na entrada da cidade Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, cara E você está nessa porra desse celular? Não cuidando do que? Não cuidando do que? Ah, caralho A olhada no povo, velho, o resto da cidade, pela sua, passei lá Muito legal Tá bom, estamos chegando Muita emoção, gente, chegar aqui e ver o pessoal andando a cidade inteira Para acompanhar o presidente Lula O pessoal vai correndo ao lado do ônibus Muito legal isso Muito bom, daqui a pouco a gente volta Muita emoção, gente, chegar aqui e ver o pessoal vai